O que DevOps muda na TI? Para te responder essa pergunta, primeiro temos que deixar muito claro o que representa DevOps ou o movimento de DevOps dentro das empresas, não unicamente do departamento da TI. O que não é DevOps, às vezes é mais fácil de explicar. Ele não é uma metodologia, ele não é uma tecnologia e tampouco um framework. O DevOps é uma disciplina, é uma cultura, é um jeito de se trabalhar, que traz o desenvolvimento e a operação ao mesmo ritmo. Enquanto as metodologias de desenvolvimento evoluíram, por exemplo, falando de cascata, falando de modelo espiral, falando de rational, agora estamos falando de agile e scrum, identificou-se um funil, um gargalho entre liberação de pacote de software e eles chegarem a contingir a chegada à produção. Esse gargalho realmente se contorna hoje, é atendido através de aplicação de DevOps. DevOps é basicamente uma automação, desde ao submeter o código, fonte, que gera um pacote, até inclusive o autoprovisionamento de ambientes que testam esse software, inclusive os enviam automaticamente para a produção. Essa cultura traz uma quebra de paradigmas, por exemplo, no modelo ITIL, onde tem uma janela programada, eu tenho meus processos, que basicamente eu estou automatizando e acelerando com o DevOps. DevOps é entendido basicamente em três ondas, vamos dizer, as melhores práticas de DevOps entendem implementar em três ondas. Primeiro, a primeira onda é de levar desenvolvimento para a produção, ou seja, levar essa agilidade de liberação de pacotes, testes, testes unitários, testes aceitos, testes em que há pré-produção e produção. A segunda onda é levar produção de volta para desenvolvimento, através de fornecimento de feedbacks instantâneo. Aconteceu um problema na produção, abre-se um ticket no ITSM de forma automática e aí ele entra de novo na esteira de volta da esquerda e da direita. A terceira onda é a mais interessante, mais evoluída, são ondas cortas da primeira e a segunda onda acontecendo em ciclos contínuos. Isso procura atendir dois objetivos. Primeiro, eliminar hand-off. Hand-off é o passe de bengala manual. Cada vez que eu passo, que eu faço uma tarefa manual no meu ciclo de engenharia de software, eu estou perdendo uma oportunidade de automação, uma oportunidade de ter eficiência operacional. O segundo objetivo é retroalimentar ou fornecer um feedback muito rápido para os desenvolvedores tomarem os acessos, fazerem os concertos nos seus pacotes e gerar software de maior qualidade. Então, basicamente, DevOps é uma mudança de cultura, empresas colocam as metas de DevOps e não implementação, mas simplesmente em quantos deploys eu tenho por dia. Dez deploys por dia, essa vai ser a minha meta de DevOps. E não simplesmente um desdobramento de automações. Então, hoje, a principal métrica que eu utilizo é quantos deploys eu faço por dia, quebrando os paradigmas de janelas mensais, janelas semanais, janelas, por exemplo, emergenciais. Hoje, uma janela emergencial dentro de um processo padrão de ITU não é bem visto dentro de uma organização de governance, de TI. Hoje, DevOps, por exemplo, quebra esses paradigmas porque não existe mais planejamento. Aconteceu um release, ele deveria estar na produção em questão de horas, e não em questão de semanas ou meses.